Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a aula de artes está demais! Nós vamos falar sobre muita coisa legal relacionada à cultura brasileira. Quer saber mais? Então não saia daí! Olá a todos! Aqui é o professor Rogério Oliveira. Sejam todos bem-vindos a mais um Momento Arte. Epa! Na aula de hoje eu quero dar continuidade a um assunto que eu comecei a falar em um dos vídeos que eu já deixei aí no meu canal para que você possa acessar, já que você não viu, caso você não tenha visto. E para você que já viu o vídeo anterior, onde eu falava sobre o Brasil, um país multicultural, você vai continuar a me acompanhar com este tema que eu tenho certeza que você vai adorar. Pois hoje eu quero falar um pouquinho sobre a cultura indígena, exclusivamente sobre a cultura indígena. Então, para a turminha aí que não assistiu o vídeo, onde eu dou uma introdução sobre as culturas que deram origem à cultura brasileira, vai lá, acessa, eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição, para que você possa assistir aonde fala sobre o Brasil, um país multicultural. Olá, sério? É isso mesmo? Ih, rapaz... Continuando, como eu estava dizendo, eu quero falar um pouquinho sobre a arte indígena, mais precisamente sobre o grafismo, que é uma linguagem artística muito presente na cultura indígena e que certamente influenciou a cultura brasileira. Então, muitas coisas que nós temos vêm dessa influência que eu quero falar para vocês agora. Como vimos na aula anterior, a cultura brasileira é uma das mais ricas e diversificadas do mundo. Afinal, a mistura entre os povos indígenas, os povos africanos e os portugueses, vindo da Europa, fez do Brasil um país multicultural. Ao longo dos séculos, diferentes povos indígenas têm produzido grande diversidade de obras de arte. Um dos elementos de maior destaque na arte indígena é a presença do grafismo. Além de ser uma forma complexa de comunicação e expressão, o grafismo indígena também é uma maneira de embelezamento e da identificação social interna. A simbologia contida nos quadrões pintados pode estar ligada tanto à natureza, através da representação de folhas de árvores e dos animais, quanto às diferentes crenças, espíritos, atos festivos ou religiosos dentro das comunidades indígenas, além de ser uma forma de identificação étnica diante de outras tribos. De maneira bastante resumida e simplificada, podemos dizer que o grafismo indígena é construído através da repetição de formas simples, produzidas através de traços variados aplicados, de maneira simétrica, formando um padrão. Para sociedades não indígenas, o grafismo das tribos normalmente é visto apenas como uma forma de arte aplicada sobre o corpo ou presentes em enfeites, utensílios e outros artesanatos, sendo, na verdade, muito mais que isso, devido à riqueza de significados. Um grafismo pode representar a pele de cobra, como no caso dos desenhos e para a cora, as indígenas das tribos guaraníes. Vocês podem ver aí alguns exemplos de grafismo nessas imagens que estão passando aí para vocês. Geralmente, são as mulheres que realizam as pinturas corporais nos integrantes da trigo, usando materiais variáveis, como o lucu, o genipapo, o barro, o garvão, a resina e diferentes pós, conforme a ocasião. Como vocês puderam ver aí no vídeo, o grafismo está presente em várias coisas que conhecemos nos dias de hoje, por exemplo, como potes, redes, estampas. E eu posso dizer com propriedade que alguns desses grafismos aparecem também nas carrocerias de caminhões, aquelas carrocerias de caminhões de madeira, né? Que a gente vê aí nas estradas, né? Então, aqueles enfeitinhos que a gente vê por ali. Aquilo ali é um tipo de grafismo. Sem contar o grafismo presente na pintura corporal dos índios. Hoje, na atualidade, nós podemos ver, por exemplo, algumas pessoas que usam esses desenhos como tatuagem, por exemplo. Muito bem. A nossa aula de arte hoje, a nossa prática artística, nós vamos trabalhar justamente com esses desenhos no grafismo, que são inspirados nas texturas que existem na natureza, por exemplo, como folhas de árvores e de plantas, ou os desenhos que aparecem nas peles ou nas carapaças dos animais, como, por exemplo, nos rascos das tartarugas, dos jabutis, dos... Errou! Nos tatuos, nas peles das onças, nas plumagens das aves, dentre outros exemplos. Então, a nossa prática hoje, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Nós vamos usar o nosso caderno de desenho, esse que você tem aí no seu kit escolar, e vamos utilizar lápis de cor e também nós vamos utilizar uma fita crepe. O uso da fita crepe vai ser muito importante nesse processo, pois a fita crepe, ela vai ser usada para dividir a folha em várias partes, onde, em cada parte dessa folha, cada um de vocês vai fazer um desenho diferente, de um grafismo diferente. Vocês poderão criar o seu próprio grafismo, ou vocês podem imitar o desenho de grafismos presentes, não só na cultura indígena, como em produtos que a gente tem dentro da nossa casa. Você pode se inspirar nesses desenhos e fazê-los de forma repetida, até que eles possam virar grafismo. Vamos à nossa atividade, então? Música 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 Esse é o resultado da nossa atividade, que vocês acabaram de ver aí no vídeo, olha só que legal. Então, o que você achou dessa experiência? Diz pra mim aí nos comentários. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a realizar a atividade que o seu professor pediu para fazer relacionado ao grafismo. Vocês poderão usar esse tipo de grafismo para fazer as atividades que o seu professor pediu na aula de arte. Você pode se inspirar nesse grafismo e você pode criar outros grafismos também, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na nossa próxima aula eu quero continuar a falar desse assunto, porque a cultura indígena tem muita coisa para se falar dentro da arte. Bom, pessoal, tchau, 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 até o nosso próximo vídeo aqui. É o professor Rogério, tem mais um momento ar. Fiquem com Deus, tchau, tchau, até a próxima. E não se esqueçam de se inscrever, que ainda não se inscreveu, se inscreve aí, ajuda aí, curte o vídeo, divulga para as pessoas aí, para que as pessoas possam ter acesso a esse material, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Até o nosso próximo vídeo